Sou aquele que perturba os teus sonhos De forma a não te deixar dormir Sou aquele suspiro que te faz arrepiar Num delírio que encontras Unicamente em meus abraços Sou aquele que está sempre ao seu lado Meio milha distante Sou eu o único que pode te acalmar Quando o calafrio do medo chega E agora o que será De você se não me procurar Pois eu sou a noite, sou o dia Sou janeiro, a dezembro com você Sem descansar Sou inverno, sou verão, sou outono Sou a primavera que enfeita As suas manhãs Sem você notar Sou o frio, sou o calor A tempestade, a brisa Do sorriso que te faz ganhar o dia Sou tudo e ao mesmo tempo Nada Perfeito Tanto quanto Indefeito Só você não vê Sou aquele que está sempre ao seu lado Meio milha distante Mesmo estando milhas distante Sou eu o único que pode te acalmar Quando o calafrio do medo chega E agora o que será De você se não me procurar Pois eu sou a noite, sou o dia Sou janeiro, a dezembro com você Sem descansar Sou inverno, sou verão, sou outono Sou a primavera que enfeita As suas manhãs As suas manhãs Eu sou a noite, sou o dia Sou janeiro, a dezembro com você Sem descansar Sou inverno, sou verão, sou outono Sou a primavera que enfeita As suas manhãs As suas manhãs As suas manhãs As suas manhãs Os coronás As suas manhãs As suas manhãs As suas manhãs Eu sou o seguinte Хорошо Obrigado.